Imagens do circuito de segurança mostram a caminhonete em alta velocidade. O motorista não respeita o sinal de pare e é atingido por uma moto que seguia na preferencial. O motociclista cai no chão já sem vida. Repare que duas pessoas descem da caminhonete pelo lado do passageiro. Primeiro uma mulher e depois um homem. O condutor era o influenciador digital Kennedy Franklin Silva Roberto, de 32 anos, que tem 1 milhão e 300 mil seguidores nas redes sociais, onde se apresenta como Kenin Mecânico. O casal foi levado para a delegacia e a mulher disse para os policiais que era ela quem dirigia a caminhonete. Eu estava seguindo o GPS, não vi sinalização nenhuma. E aí quando eu assustei, o motorista já tinha atingido o vidro do carro. Como as imagens do circuito de segurança e testemunhas desmentiram essa versão, os dois foram presos em flagrante por fraude processual e autoacusação falsa. O influenciador digital foi indiciado ainda por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Minutos antes do acidente, ele postou essa foto com a mensagem. Parece que eu estou bêbado. Ambos se recusaram a fazer o teste do bafômetro. O médico perito atestou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica. Ele falou que tinha ingerido três latinhas de cerveja, que ambos tinham hálito de ter ingerido bebida alcoólica. A frente da caminhonete ficou bastante danificada. O casal é de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, e estava em Goiânia para uma festa. Na audiência de custódia, ela foi solta e Franklin teve a prisão convertida em preventiva. O acidente aconteceu nesta rua, no residencial Caraíbas, em Aparecida de Goiânia. A vítima era Paulo César Ribeiro Machado Júnior, de 22 anos. Paulo César foi sepultado em um cemitério de Aparecida de Goiânia. Um cara muito alegre, de opinião, admirava isso nele também, entendeu? Muito prestativo. Eu tenho certeza que, para mim, para meus pais, vai fazer, para toda a nossa família, inclusive, vai fazer muita, muita, muita falta. Paulo César morreu quando estava fazendo entregas para a lanchonete do irmão. Não foi um acidente, foi um crime. Quando a pessoa ingere bebida alcoólica e assume uma direção, ela assume também o risco do que ele fez, o risco de matar. E é o que ele fez, ele cometeu um crime, ele matou o meu irmão.